E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje vou mostrar como fazer uma caixa com formato de pirâmide, assim como essas aqui. Eu aprendi esse modelo no canal Paper Kawaii, deixei o link na descrição. Eu vou ensinar de uma forma um pouquinho diferente, um pouco mais fácil, mas o resultado é praticamente o mesmo. Para esse modelo, nós precisamos de dois quadrados de papel, eu vou usar 20 por 20 centímetros. E para a primeira peça, dobramos ao meio, em ambas as diagonais, marcando um X. Tendo esse X pronto, viramos ao contrário e dobramos ao meio na horizontal e vertical. Viramos ao contrário outra vez. Empurramos os cantos em direção ao centro, fechando o papel deste jeito. Aí basta reforçar cada dobra. E como próximo passo, na primeira camada de cima, vamos precisar dividir ao meio, dobrando assim o canto de baixo até o de cima, formando assim um triângulo. Viramos ao contrário e repetimos exatamente a mesma coisa. Fechamos essa camada da frente e de trás, deixando assim a parte lateral aberta. giramos e nessa posição, vamos levar a diagonal de cima, da direita, até o meio. Mas não vamos dobrar tudo. Apenas aqui embaixo, onde temos mais de uma camada, neste ponto aqui. E nessa diagonal mais próximo ao meio desta mesma camada, dobramos a parte de cima. Assim. Ambos os lados. E depois baixamos esta ponta maior, até embaixo, criando este formato de pentágono. Viramos ao contrário e repetimos exatamente o mesmo passo. Giramos nesta posição. E agora, vamos dobrar uma horizontal ligando estes dois cantos, deixando assim o triângulo para baixo. depois, dobramos este canto de baixo para cima, um pouco além da base, mais ou menos assim. Depois, dobramos por dentro deste espaço, deixando assim por trás de todas as camadas. E aí, basta marcar bem. Giramos. E no outro lado, fazemos exatamente a mesma coisa. Feito isso, fechamos a parte da frente de trás. E fazemos quase a mesma coisa em cada um dos lados. Tendo os quatro lados prontos, vamos dobrar nesta linha aqui, todo este espaço de cima, apenas para criar uma referência. Tendo esta referência, abrimos o papel aqui embaixo, até que este canto se abra como um quadrado, deste jeito. Basta reforçar agora cada um dos lados, deixando ele mais preciso, mais bonito. com isso, a base está pronta. Agora, basta fazer a tampa. Com o outro quadrado, dobramos ao meio primeiro em ambas as diagonais, da mesma forma que fizemos antes, em seguida, viramos ao contrário, dobramos na horizontal e vertical ao meio também, viramos ao contrário, como antes, os cantos em direção ao centro, reforçamos, e mantendo nesta posição, levamos a diagonal de cima da direita até o meio, lembrando que o lado aberto fica para baixo, deste jeito. Repetimos as outras três, pode ser da forma que quiser, basta manter na mesma posição. depois de fazer isso, desdobramos todas, abrimos o papel, e com cuidado, invertemos o centro, deixando agora o lado colorido para fora. aqui por dentro, usando as linhas que acabamos de fazer, dobramos cada lateral até o canto, e dobramos o canto por cima. Este aqui, ok? Agora é só repetir nos outros três. Exatamente a mesma coisa. No final, temos este resultado. Fechamos o papel, deixando um canto para cada lado, assim, apenas para reforçar estas marcações. no lado contrário também. Dessa forma, a pirâmide fica com a base bem quadrada. Com isso, terminamos a tampa. Agora basta encaixar, e a nossa caixa pirâmide está pronta. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Tentei explicar da forma mais fácil possível, mas não é um origami tão complexo, então acredito que a maioria conseguiu. Caso sim, meus parabéns. Não se esqueça de avaliar, deixando seu gostei. Eu agradeço muito sua atenção, e até a próxima! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto